Fala comigo rapaziada, começando mais um videozão aqui no canal Sejam bem-vindos, meu nome é Fernando E aí, todo mundo suave? E é isso, eu ia passar pela via expressa ali Olha lá, tu agarrado? Você tá doido? Nossa, essa via expressa fica agarrada demais E aí, vamos que vamos? Tô indo ali visitar meu pai Olha, toca quase na reserva Vou pincar uma gasolina ali Olha, essa cabeça tá toda agarrada Olha só aquele pedaço ali Rapaziada, muita gente me pergunta Fernando, por que você decidiu pegar um Africa Twin? Sendo que com o valor, você poderia ter pego uma GS Ou uma Ducati Multistrada V2S Ou até mesmo a Tiger 1200 Rapaziada, eu pesquisei muito Sabe? Eu pesquisei muito antes de escolher essa moto aqui É uma moto que você não vê Tá? É uma moto que Foi feita pra aguentar rojão mesmo Igual a KTM Entendeu? A KTM é uma moto Top Só que eu não acho ela bonita, mano Entendeu? Essa moto, eu acho ela bonita demais Muito bonita Ela é a mais alta de todas Se você pegar os Big Trail Ela é a mais alta de todas E é ronda, né cachorro? Você acha vaga pra tudo Ah, vaga Você acha peça pra tudo enquanto é lado Sacou? Qualquer lugar que você for, você encontra uma ronda Diferentemente de uma Ducati, por exemplo Se estragar uma peça aí Você nem acha rápida a peça de você colocar, entendeu? Tem que esperar dois, três, quatro meses BMW Até que aqui em BH você acha muita peça Fácil Entendeu? É... A GS, mano Todo lugar que você vai Você vê que é um monte de GS Você mais vê a GS Então eu queria algo diferente Algo que você vê pouco Entendeu? Fala pra mim aí Onde que você vê a Africa Twin direto Então vê, mano Entendeu? A GS é maravilhosa Louca demais Você tá doido Linda, robozão Mas eu acho que aqui ainda rouba mais a cena, Fela Não sei, mano É opinião, né? Cada um tem opinião Cada um tem um gosto Mas eu acho que aqui, mano Você é louco, mano Africona Tem seu lugar, viu? Tem seu lugar demais Ainda mais esse modelo aqui que eu peguei Que é a de Venture Sports, né? Ela é maior 25 litros tanque Uma moto mais Mais tecnologia Que é a outra de entrada Então assim, mano Sei lá Eu não arrependo de ter pegado essa moto aqui não Uma achada muito doida Muito forte A moto tá Amorciando ainda, né? Bateu mil quilômetros em pouco tempo Já tá fazendo Já tava fazendo 213 Agora já tá 216 Entendeu? Original Sem escapamento Sem nada Entendeu? Você é doido? A moto é forte demais Suspensão maravilhosa Não esquenta Entendeu? Então assim, mano Eu escolhi essa moto Porque Ela realmente é diferenciada Entendeu? Nossa Ela é autona, vela Suspensão eletrônica Não que as outras Não que as outras não tenham, né? O painel dela Touch Né? Que as outras não tem Eu acho muito legal Interessante Se mexer no painel da moto No touch E Honda, fellas A marca Honda Você abriu a boca Você vende, mano Como você diz Honda é Honda, né? Negócio XRE O cara tem uma XRE Abriu a boca Vende Por quê? Honda E eu pesquisei muito Na internet também Essa moto aqui Tava em alta no YouTube Vários influencers aí Comprando Africa Twin Então assim Eu pensei também nisso Entendeu? Uma moto boa pro canal Muito YouTube aí Tá com ela Eu não conheço Tem um YouTube Que tem desse modelo aqui Adventure Sports Tem da preta E de uma outra lá Que é tricolor também Sem ser Adventure Oh, e tem Honda Pra todo lado aqui Pé de casa, tá? Toda lá tem Honda Pode escolher Não sei o que aí Mas Se eu tô gostando mais Eu gosto mais de ir Na Honda Dream, né? Que ela é mais completa Justamente pra Motos De alta cilindrada Assim também, né? Lá Você nem vê Moto pequena É muito difícil Já nas outras By Moto Você vê Entendeu? Nossa, o que eu vi Essa moto aqui Rapaziada Na vitrine da Honda Foi amor A primeira vista Mano Isso aí é louco Apaixonei, velho Apaixonei de verdade Probozão Altão Tô é louco Eu achei muito legal também O CarPlay Mano Muito top Mas é isso, galera Quero que vocês comentem É... Se fosse vocês pegando A Big Trail Qual vocês pegariam? África Twin Multi-estrada GS KTM Taig Esse ônix aí Tá fraquinho, hein? Tá louco É, mês que vem Já tá um evento São Lourenço Tô dentro Depois tem Tiradentes Depois tem um lá em Brasília, mano Só que eu não sei Se eu vou no de Brasília, não 700 quilômetros Vamos ver se eu vou animar E se a Letícia vai querer também Porque sozinha eu não vou não Mas no caso No de Brasília tem que ir Tipo, no mínimo Quinta-feira, né E voltar domingo Aproveitar Não é Mas... O trem se encosta no acelerador, o trem já tá colando pra trás o banco É rapaziada, eu dei seta né, pra direita, ó Eu não vou desligar, a seta vai desligar sozinha Muito legal, ó, quer ver, ó Olha lá o painel piscando, ó Vai desligar, lá desligou Da hora demais, tem muita moto que não tem isso não, hein Só para de piscar se você apertar Fui no evento da BMW lá, parei a apricona lá, o pessoal ficou tudo olhando, tipo assim Um evento da BMW, né Só Big 3 BMW, GS Você chega de Africão Rapaziada, mais pra frente eu quero fazer um curso de off-road Quero aprender Geralmente os off-road você anda em pé Na moto Muito doido, Felas Você andar em pé Passa nos quebra-molas, você nem sente, Felas Olha essa procheira ali no sinal Olha Eita Aí sim Tá louco Bocheira Ah, acho que eu conheço aqui o cara dele É um MC, mano Esqueci o nome dele, velho É um MC da Porsche ali, né Esqueci o nome dele Ele é de BH Famosão Então é isso, cachorro Deixa o like aí, se inscreva no canal E vai acompanhando o canal 4 Cilindros Que é só vídeo brabo, hein Ativa o sininho de notificações E não esqueça, mano Se inscreva no canal aí Dá uma força pra nós aí, demorou? Tamo junto É nóis Até o próximo vídeo Valeu